A Organização Mundial de Saúde sublinhou na Cimeira da Saúde em Berlim, na Alemanha, que a pandemia da Covid-19 está longe de ter terminado. Registam-se todas as semanas em todo o mundo cerca de 50 mil mortes devido à doença. O diretor-geral da OMS alertou que mais pandemias virão. Os vírus movem-se rapidamente, mas os dados podem mover-se ainda mais depressa. Com a informação certa, os países e as comunidades podem ficar à frente dos riscos emergentes e salvar vidas. Urbanização, desflorestação, alterações climáticas e práticas agrícolas intensificadas. Estão todas a aumentar os riscos de epidemias e pandemias. Sobre as vacinas, na mesma linha do que vem dizendo, Tedros Adhanom Ghebreyesus criticou a falta de equidade na distribuição. Há países que avançam já para a administração de uma terceira dose. No entanto, grande parte da população dos países menos desenvolvidos ainda não recebeu sequer a primeira. A OMS estabeleceu como meta até ao final do ano inocular 40% da população de cada país contra a Covid-19 e 70% em meados de 2022. Gabriel Eissos afirmou mesmo que o mundo dispõe dos meios necessários para acabar com a pandemia causada pelo novo coronavírus. Mas esta só vai, de facto, terminar quando o mundo decidir acabar com ela.